O que é teatro? O que é teatro? É um dos tipos de ideias que simboliza o seu perdão, parado pessoalmente, com a esperança de sua honra. Uma adaptação peritona do senhor Isabel, o senhor mais verdadeiro será apresentado pelos alunos das primeiras séries A&M. Aparca, aparca, vamos, 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 vamos. Aparca, 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 de virado esquerdo, vamos, 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 vamos. E a barca, aparca, aparca, hum, de pressa intersekteria, ó, que é hora de partir, pombo do Johnny-icus, olha aí, o que é que está aí, vamos, 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 vamos. O que é isso? 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 O que é isso?